Vamos lá você, puxa aí vai, vai começar o forró agora, para o Fernandinho, o Caridu Black CDs Oficial Vitória, a marca dos bonés Como você, já dá pra ver que meu olhar de estudo, meu coração não fala, fica mudo, até parece nem me conhecer Só pra te ver, eu ando, pego a de saudade, na meio em busca da felicidade, fazendo tudo pra não te perder Eu venho querer, que toma conta do meu coração, já tá sabendo que toda paixão, que eu sinto só, acho em você E saiba que quando eu te vejo, quando tu deseja, eu quero me consumir Quero de novo teu beijo, uma caninha sede, fica junto a ti E não me venha com palavras, com as risadas, qualquer coisa assim Porque você vai lá na mente, ele diz que você sente saudade do rodinho Porque você vai lá na mente, ele diz que você sente saudade de mim Amo você, já dá pra ver que meu olhar de estudo, meu coração não fala, fica mudo, até parece nem me conhecer Só pra te ver, só pra te ver, eu andei tanta légua de saudade Andei em busca da peleia da igreja, fazendo tudo pra não te perder Eu venho querer, que toma conta do meu coração, já tá sabendo que toda paixão, que eu sinto só, acho em você Olha aqui, sai daqui, valeu de medo, povo do desejo Quero de novo teu beijo, uma caninha sede, fica junto a ti Aí bagunça e negócio, tem a copa lá, cabra, um cara Qualquer coisa assim Por que você vai lá na mente, ele diz que você sente saudade de mim Por que você vai lá na mente, ele diz que você sente saudade de mim Arraia no vida Não é que isso é Deus Não é que isso é Deus Rapinho em voz Vem dentro do luxo Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Quando ia que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que aí Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça louca, coração na mão Na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa tem que ser A porta vai tá sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar E de uma coisa tem que ser Tá sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar Obrigado, senhor Daviã Valeu, Luan, meu irmão Abraçou pra maçã Ai, José do Barão do Sul Esse é o cara Os braços de uma morena quase morreram Ainda me lembra o meu cenário de amor Eita, avião Vestidinho amassado de bateu, batom No copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede envolvida na balaçada No caninho, na cor, no raio, no amigo, no valor Cheiro de amor e um peito inteiro Com meu sapato pisando o sapato dela Aquela minha, minha, minha vela cena Ao lado do meu velho Uma voz de caçador E tentação Minha morena me beijando Feita a beira A lua amada Vem a beira Vestidinha da beira Fotógrafo no cenário de amor Não há espera Com meu sapato pisando O sapato dela Aquela minha, minha vela cena Ao lado do meu velho Uma voz de caçador E tentação Minha morena me beijando Feita a beira E uma lua amada Minha beijada A lua amada Agora para o meu cenário de amor André S.T.E.S. Mundial dos P.A.L. E.B.O. 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 A pessoa apaixonada vem com o cérebro soldado E incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Aquele dia que você me olhou Mas meu coração despreparado Abandonado, carente, jogado, sem amor Não tinha tudo de me dizer Não tinha tudo de prazer, me perdoou Eu comecei a gostar Quando ia te amar, me deixou Campina Grande é paraíba, tanto que eu quero ver Black CTS Mas leva tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja a dor Melhor do que você Eu vou voltar Para lhe tirar a minha mente Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja a dor Melhor do que você Que não me faça sofrer Puxa, Luan Eu Eu Uh Ah, mas pulou, meu irmão Show de bola Oficial Vitória Sem a menor razão Meu coração, tranchinho de amor Olha, não me despeça E nem me pensa pra te esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você Ih, ih, ih Não vem me ver mais Nem olhar pra dar Não é que deixou Sem a menor razão O bezerral tá cheio de amor Olha, não me despeça E nem me pensa pra te esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você Isso é como esquecer a vida E a vida é você Isso é como esquecer a vida Mas você Parabéns, parabéns, parabéns Nem cedês O melhor som automotivo Pergunta o Gabriel Cedês O melhor de Mangabeira Vou tocar, vou tocar Vou começar a fazer as bolsas agora Que pediram no Twitter E pediram no Instagram Se tem negócio de internet É bom por causa disso Vocês fazem o repertório Será que esse meu pressentimento Será que as minhas superstições Será que esse meu desalento Me afolou no mar das ilusões Será que o grande amor pode acabar assim Meu Deus Será que a vingança é se destino Será que eu já fiz alguém chorar também Será que eu encontro o meu caminho Eu tô perdendo sem saber aonde vou Estou em um caminho que não vai nem bem Estou prevalindo a nota desse amor Amor é bom demais, mas dói demais Quando se perde alguém Estou desesperado nessa dor Sem vir até quem O meu chorão tá com pena de mim Estou pagando caro, quero meu perdão Será que eu me enganei? Será que eu não sei? O que merece a grande amor Estou perdendo sem saber aonde vou Estou em um caminho que não vai nem bem Estou prevalindo a nota desse amor Amor é bom demais, mas dói demais Quando se perde alguém Estou desesperado nessa dor Sem vir O alguém tá ouvindo alguma coisa por acaso Tá só assim, ó Maravilhão Puxa, Malsinho Lojas Guerrier, um abração Vander Rapinha em pós Vendendo luxo Vander Eu não sei como, mas vou ter que dar um jeito De te esquecer porque As minhas contas, contas, ver e dividir Pra não brigar comigo E felizmente você não me escutou Não deu valor ao sentimento Posso ter que calma direto e mais perto Eu não aguento Que é isso, mano? Às vezes a gente tem que ter coragem Quando chega o momento Isso é certo Sair de um grande amor não é legal Pra qualquer um que a mãe queira está perto Isto tudo é safado, hein, velho Vai te querer, mas não, Deus Então se alguém me perguntar Vou dizer que valeu Eu pino a grande, valeu Valeu Black C.T.S. Black C.T.S. A gente fez a lua, sempre vou lembrar Trabalharam tudo no meu pensamento Valeu O peito que me deu Eu não sei tudo, mas Pra mim só não valeu Quando me fez a paz E resolveu brigar Com o meu sentimento Valeu 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 Cada momento Que eu pude Te abra A gente fez a dor Eu sempre vou lembrar Tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Guardado Tudo no meu pensamento Valeu O peito que me deu Eu sei Tudo, 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 tudo Mas não valeu Quando me fez a paz Resolveu brigar Vai Nunca mais cê faz isso Olha que vejo uma vera numa claridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer o vento que vem assombrar Fazer amor pra uma vaca amarra E não tem a força pra se levantar Sou animal, menino bicho Capitei o certo e já fui pra rapaz Será normal viver assim como animal Irracional, não tenho culpa De ser assim, menino bicho Acostumado Fazer amor pra uma vaca amarra E não tem a força pra se levantar Sou animal, menino bicho Capitei o certo e já fui pra rapaz Será normal viver assim como animal Irracional, não tenho culpa De ser assim, menino bicho André C.T.Z. de altos O homem é bom O homem é espetacular Você tem essa B.Gabriel C.T.Z. O melhor de Mangabeira Forró, limão, com mel Olha de menina Com o cheiro do mar O vento vindo da colina Nossa cama é a dama Pra fazer amor, menina Eu também sou o maior orgulho Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Quando você vir A passarada a cantar Pega peixe e nada junto E até vadia Quando for de noite Nós acende o nosso amor Pois fogueira não tem frio Eu sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer Meu amigo Raim Olha só em Ramon A natureza é minha casa A vida é viver Vizinha, piradinha do alecrim Olha aí, Kérison A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Coração de gênero com nós Segura o Anderson Herói Segura, segura Vai Vai Black CDs Black CDs Bebundo Gabriel CDs O melhor de Mangabeira É na hora aqui, né? Bastão, gente Tem que sair a CD fazer café Quando o claro do céu vai despontando Por detrás da montanha lá da serra Abra a porta e se enche o cheiro da terra Do terreiro, do quintal, contra o galo Bota a serra no lobo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e mão da fé Eu vou levando Minha vida de galera Eu sou vaqueiro e viva apaixonado Por forró, vaqueijado e mulher Por rica, vai lá Por forró, vaqueijado e mulher O que eu vejo de ver no meu céu É um gato comendo na colina Um sorriso na boca da menina E tem medo, e tem seu coração É borró e espérito de São João É Santo Antônio, São Pedro e São José O meu bispo, você já sabe qual é Uma vó de casinha Nunca foi pecado Olha que eu sou vaqueiro e viva apaixonado Por forró, vaqueijado e mulher Sou vaqueiro e viva apaixonado Por forró, vaqueijado e mulher Olha que eu sou vaqueiro e viva apaixonado Por forró, vaqueijado e mulher Sou vaqueiro e viva apaixonado Puxa, rocinho Vai, vai, mulher É que mata a boia Andes e Dias De alto espial e He, he, potência Isso é bom Contigo, Inca, contigo Você que manda, vai Black e Cidias Black e Cidias Uma noite de estrelas Saímos pra passear De mãos dadas, namorado Com vontade e desejo Soltos pelo ar Era tudo tão bonito O meu sonho de amor Não acabar Foi um dia tão tristão Foi um dia tão tristão Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Me diziam o tempo todo Nada se acabou Mesmo assim Mesmo assim você se foi Me deixando aqui Me deixando aqui tão só Me deixando aqui tão só Eu sozinho ainda me lembro De um sonho tão bonito Que se acabou Vou lembrar Vou lembrar Que nosso amor Para sempre Vou lembrar Chegando Mais bonito te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho de amor Não acabar Na, 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 na Bora, Vilde Na, na, na Chegou agora, foi Na, 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 na Aria Na, 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 na Na, 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 na Ei Oh Leque Cidês Leque Cidês Seca é forró Ei 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 Que ponto Gabriel Cidês O melhor De nunca Vem O melhor Produção Abirachão Fabião André De Alves De Alves Quem tem um avião Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem um avião Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena Morena faceira Do cabelo cacheado Eu passo de pinta Já não sou o teu olhar E agora E agora Quero ser seu namorado Morena faceira Do cabelo cacheado Eu passo de pinta Já não sou o teu olhar E agora E agora Quero ser seu namorado Quero ser seu namorado Amigo Ricardo Ramos Devolta o Gabriel Cedês O melhor de nunca meia André FDF de Autos e Alí Devolta o Gabriel Cedês Porque ele vai chorar por você Se tu realmente quer viver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você... Se você... Como que eu sinto com você Será que você já tem alguém... Vai, caixão! E como eu sofri por você, amém! Ou será que você não tem coração... Vai, macote! E não sabe que é paixão... Será que não ama ninguém... Cuidado que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de alguém que não te quer Isso é verdade... E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer E... Hugo, soll... Múmero! Ah, baby! Já fui moço, gozei a mocidade E por roda, tudo que vai melhorar Toda moça ficava apaixonada Ainda hoje tenho fama e a tua Mas o dia uma menina me dou Nos meus olhos correndo por dizer Linda moça, quero beijar você Ela disse, homem, você não pega Coração velha Coração velha, que é uma mulher nova Pai de cor, sobe sem querer Oi, tum, tum, tum Pai de coração, tum, tum, tum Coração velha, que é uma mulher nova Falci, provisa, vai Tchau, 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 tchau Música P. Gabriel CB, o melhor de Manga Beira Música Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Faça essa caridade, garçom, não quero demora Pega uma bebida quente, eu vou ser beijar gelada Carvalho já chegou, correndo a maquillada Quero uma mulher bonita que sai para essa forró Garçom, venha depressa, tô morrendo de vontade Me traga logo, aí cê me lasca, mano Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Vamos chamar o fim Ai papai E quantos aqui ou quem os olhos eram de pé Quantos elementos amou aquela mulher Quantos homens eram em pé do outro serão Voltamos caindo cedo no solo da minha Servirão entre cabeças a ponta do esporão Apolhado não me toque no dedo da solidão Menino meu companheiro desaguarda o cantador E desembarcaram primeiro Simbora a cerveja e cia Prepara, sai do show! É quando o vento se acorde a cabeleira A dança toda vermelha O olho certo pagueia pra curar o couro E quantos aqui ou quem os olhos eram de pé E quantos elementos amou aquela mulher Quantos homens eram em pé do outro serão Voltamos caindo cedo no solo da minha mão E quantos homens eram de pé do outro serão Você tem o olho entre cabeças a ponta do esporão Apolhado não me toque no medo da solidão Menino meu companheiro desaguarda o cantador E desembarcaram primeiro E a minha Bahia Tira o pé, esclarece, esclarece É quando o vento se acorde a cabeleira A dança toda vermelha O olho certo pagueia pra curar o couro É quando o vento se acorde a cabeleira É quando o vento se acorde a cabeleira A dança toda vermelha O olho certo pagueia pra curar o couro É quando o vento se acorde a cabeleira É quando o vento se acorde a cabeleira A dança toda vermelha O olho certo pagueia pra curar o couro É aviões É quando o vento se acorde a cabeleira Música Que a dor não me toque a cabeleira Música Essa é minha solanja Maravilha Olha a multa Música Tira o pé, gente Música Tava eu virando a lua Veio a moça me olhar Perguntei se era nova Não custou se apresentar O cavalo de São Jorge De a mulher a galopar Sete léguas de paixão Sem parar pra suspirar Tava tocando viola No galope a beira-mar Ai, 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 é bom que dói Ui, 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 chega a sangrar De meter aqui nem beijo Começou com os tabara Ela olhou, pediu um chote Pra givê, bastou chamar Tava sentado na pedra Veio o dono reclamar Perguntou pra ver quem era Não custou se apresentar Com cem tiros de pistola Sete furos de punha Sou violeiro, sou vagão Ele não pode escutar Prima do amor O estourado de Nandabuco Depressão Aviões Itapu FM E tava eu virando a lua Veio a moça a me olhar Perguntei se era nova Não custou se apresentar O cavalo de São Jorge Se a mulher a galopar Sete léguas de paixão Sem parar pra suspir Tava tocando viola No galopio a beira Ai, 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 é bom que dói Ui, 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 chega a sangrar Tinha feira Que nem beijo Começou custa a parar Ela olhou, pediu o chote Pra de ver, bastou te amar Tava sentado na pedra Veio o dono reclamar Perguntei pra ver quem era Não custou se apresentar Com cem tiros de pistola Sete furos de punha Sou fioleiro, sou pagão E não pode escutar E dá pro FM Arraia, cerveja e cia Santo Antônio de Jesus É a versão Galera do blog do Valente Voto, 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 br O Rominho agora dança Já fui moço, gozei a mocidade E por volta do que vai melhor Toda moça ficava apaixonada Ainda hoje tem fama de ator Mas um dia uma menina me doura Dos meus olhos correndo fui dizer Linda moça, quero beijar você Ela disse, homem, você não pega Coração velho Coração velho Coração velho Que ama mulher nova Bate, bote, sobe sem querer Oi, tu, tu, tu Bate o coração Tu, tu, tu Oi, tu, tu Bate o coração Tu, tu, tu Coração velho Desse, pies De alto, zia, ui Coração velho Coração velho Que ama mulher nova Alci, improvisa, vai Coração velho Coração velho Música